Bom dia, gente! Nosso café da manhã Pão com seijo Leite com tolte Voltei pro meu tradicional Porque não viu ser meu tradicional ainda, entendeu? Fui nem esse aí Fusando um pãozinho Depois eu vou tapar uns bolos ali Olha que bolo bonito Tem um ali que é de goiabada Então gente, vamos precisar outra vez Pra começar o dia assim, super bem, entendeu? Bolo de chocolate E esse pãozinho aqui, ó Com creme e goiabada Agora só pra manter assim a moussa fit Só que não Eu deixei o pedacinho do bolo Porque não sei, tá meio Não gostei muito do bolo de chocolate, não Agora eu peguei mamão com aveia E o bolinho já acabou, já Pegou só pão com queijo Só concentrado Agora sim! Oi pessoas lindas, maravilhosas Tudo bem com vocês? Bom gente, hoje é segunda-feira Já tomamos café, como vocês viram Agora a gente tá indo para a praia Eu esqueci o nome Onde que é amor? Pajussara Pajussara Ó, pra vocês verem O hotel tá ali atrás Tá vendo? Acho que é pra cá Que a gente tá E a praia aqui, ó Que delícia! Então aí, chego lá Mostro mais pra vocês Chegamos Só que isso aqui é a ponta verde A Pajussara é lá onde tá aqueles barquinhos lá na frente A gente foi até lá Só que a malha tá alta Então é só meio-dia Uma hora que a gente vai poder fazer o mergulho com os peixinhos Né amor? Aham Enquanto isso a gente vai ficar aqui, ó Essa cadeira aqui Aqui na frente Comprei esse daqui Que vocês me indicaram Pra poder passar antes E depois da piscina Aqui é meu cabelo Vocês viram como ficou, gente? E é baratinho Acho que foi R$4,00 Não lembro Vamos ver como que está o marco Meia tá quente, hein? Ai, que coisa linda Ai, que coisa linda Ai, tá geladinha Ai, não posso no furor da bexiga que tá essa água aqui Não, mas é ainda perto da água das praias de São Paulo Isso aqui tá quentinho ainda Mas nós estamos da pedra ali Vamos, olha que legal, gente Olha que lindo aqui Olha isso, Brasil Olha a orla de Maceió Que lindo Olha os prédios Vocês construíram prédios tudo da mesma altura, né? Aham Já em São Paulo é tipo um assim, outro assim, outro assim, outro assim Ai, que lindo Vamos ver Eu acho que não vou conseguir ficar em pé nem um minuto aqui em cima Nem um segundo Sim, eu queria um dentro do abacaxi, né? Porém o abacaxi já acabou Aí eu peguei só assim Porque tá tudo escuro Uma fina colada Mas tá muito aguada Tá muito aguada Não tá com gosto de abacaxi Se liga no tamanho do queijo É 2 e 1 Olha isso Caraca, eu acho que eu vou derrubar Ai Bruna Pega aí que dá pra comigo Pera, pera, pera Ai, tá quente Pega rápido Se a Bruna não vai dentro, não é a Bruna, né? Amor, terra não faz mal Não, não joga fora não Não faz mal, amor Terra é... Não, não joga fora não, tadinho O que é que vai fazer estão em Curucu? Que areia quente da filha Ai, Jesus Ai Você tá muito quente Ai, ai, ai A gente vai fazer aí Stand, paddle Stand up Esse que eu sei como se fiz É esse daqui, ó Que você sobe em cima E vai remando Que eu mostrei pra vocês Gente do céu Essa areia tá pegando fogo Nossa, como é loucana Olha o menininho lá na frente, ó Carman dele Eu acho, né? Carman Menininho mole, craque, véi Olha Vamos ver Se eu vou ser assim Aí ele tá revezando Ele e a menininha Quero só ver Oi? Eu vou sentada? Deixa eu... Vamos ver Tchau, galera Troca o braço Troca o braço Troca o braço A posição ali Vai bater na cara Do solto ali Agora do outro lado Não, já pula tudo Você tem que vir Agora vira pro outro lado Levanta o doce Vai, volta o pé esquerdo pra trás Volta o pé esquerdo pra trás Rima perto da prancha Só rema afastada assim Vira o outro lado Vira o outro lado Vira o outro lado Outro lado Só vai bater Agora eu vou como passageira Então vê Vai, 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 vai Vai cair Levanta Uxi, falou pra eu primeiro Vai, levanta Ali Vai, vida Você é o melhor que eu Você é melhor que eu em tudo Vai me matar de vergonha agora Cuidado aí que tem uma doida Amor, postura Você viu O pessoal aí tira uma foto Aí parece que tá o bicho Ele tá tremendo Que eu tô andando nas ondas Pra acompanhar Faz a curva, amor Rema lá longe Aí Vai virando De novo De novo Vai sair lá na beira da praia Ô, Bruna Ela tá pegando a mãe Tia da mãe Ela é melhor do que eu Em quase tudo, mano Tá aqui uns dias É tudo Acho que não fazer bagunça Eu sou melhor ainda Agora sim Caramba Conseguimos O moço tá aqui do lado Ajudando Ai, eu tô indo Muito bem Ai, meu Conseguimos Foi as duas horas Que eu tô tentando Formar a gente Tá todo mundo Olhando o prate aí Ai, Deus Ai, ai Ai Voltei pra cá de novo O Vinícius tá lá O Alexandre é um maquiante Fenice O nós dois não dá certo não Ele não tem equilíbrio Ela caiu Mas acho que ele foi porque ele quis O que você achou, amor? Chique Gostou? Nem cansa Ah, é meia hora Vinte reais Nós ficou vinte minutos Tentando subir Ah, achei que não cansa Dá ó É legal Também gostei A gente vai no passeio agora Daí a gente vai Com a zangada Tá até lá Peraí, moça Pera mais Pensa numa força Ele nem precisa De fazer academia Vamos lá Eu acho que é lá Pra lá Oi? Nossa, é É tenso, né? Ah, que demais Eu nunca andei desse Você já andou? Não, não Não, não Pensa no negócio Assim que vai rápido Tá mais rápido Que aquela Vamos com o nome daquela Que a gente foi em São Miguel Que demorou trinta anos Esqueci o nome Mas gente Eu vejo um negócio lento Eu tava quase descendo E nadando Vai morr rapidinho Ai, ele nem tá ali atrás Fazendo sursa Que água linda Tá boa não? Pronto, gente A gente tá aqui no meio Só que assim Eu tenho um metro e meio Aí vem essas ondas Ai, meu Deus Eu vou morrer Ai, ai Eu falei pro moço Moço, eu tenho um metro e meio Tá me tampando, amor Moço Moço Você mentiu pra mim Você falou pra mim Que Ai, gente Se eu morrer Aí a gente O meu é rosa Vou pedir pro Vinícius Porque se eu viro Pro meu rosto Fica ruim a imagem Tô filmando Eita Que embaçou tudo Meu Peraí Mano, esse é Igual o meu É rosinha Ai, eu sou muito anã Tá, mano Gente, miga não A câmera tremendo É porque tá fortinha As ondas aqui Meu é rosto Vamos lá Gente, não dá pra ver nada aqui Só o pé dos outros Quer ver, eu vou dar ração agora Eles vão ver tudo em cima Ó Olha, olha, olha Que lindo Ó, como eu sou muito cheia da mãe Ah, não Palhaço Olha Caraca Não, e eles são pequenos E tão pequenos Igual o outro Não, ó São médios Ai, sim Eu vou pegar vocês Eu vou pegar Ó Ó Não morte não, moça Eles são do bem Ai, meu Deus Tá jogando Passão aqui Cadê? Eles tão tudo passando aqui, ó Como assim, moça? Não pode parecer uma vez Mais morte? Tá doido, moça Ó, tá cheio aqui Olha Já chegamos no hotel Tomamos banho Dormi Na verdade cochilei Uma horinha Que eu fui cochilar Agora eu fico mais com sono ainda E a gente foi convidado pelo Careca Pra tirar a sorveteria deles Não sei o que ele quer Mas a gente foi convidado lá E eu vou mostrar tudo pra vocês Coloquei esse bode aqui Que é assim Ó Eu já dei uma esquemadinha, ó Mas aí misturou com duas marcas de biquíni Amanhã eu vou comprar o bronzeador E usar aquele biquíni preto Pra ficar com aquela marca Bem bonitinha Um short e uma sandália do sempre E é isso A gente tá esperando o Uber Chegando lá Mostra mais pra vocês Bom, não conseguimos encontrar o Careca Porque ele teve que resolver um negócio Na outra No outro lugar que ele tem Mas a gente vai comer Ai, que legal A gente vai comer Esfirra Eu peguei esfirra de carne, frango e milho São os dois juntos Eu nunca vi esfirra de carne e queijo Não, carne e frango junto Carne com frango é... Ó Diferente, né? A massa é top Por enquanto só comi a massa E o Uberício pegou de... Não sei o que nem De... O que você pegou? Queijo e queijo Amiga aqui Ah, maravilhoso E ele pegou queijo e carne E carne E carne De comer aqui Gente, é muito bom Sério, não tá me pagando pra falar isso não É realmente bom mesmo Careca Só acho que você deveria abrir uma franquia lá em Campinas, hein Tem franquia em todo lugar Só não tem Campinas e São Paulo, né? Ó Não é publi não Não é publi não, tá gente? É nada mesmo Mas o custo-benefício da Esfirra é bom, cara Porque na hora que eu vi o preço Eu pensei que era igual ao do Rabibus Pera assim, assim, né? Que as pequenininhas Porra, uma tucha Olha aí Uhum Quanto custo foi? Sete reais cada um Sete reais Olha o tamanho É porque eu já comi a metade, né? Pelo menos em Campinas, né? Mas, ó Olha como que é dentro Olha Saiu um tanto de massa Cara, é muito gostosa Isso aqui é mais tradicional Isso aqui é Esfirra do Careca Ó, o Vinícius não gosta de milho? Eu peguei, né? Porque eu gosto É, essa aqui eu nem ia comer, não Gente, se liga Nesse... Olha aqui Caraca Que coisa mais linda Eu não quero comer É muito lindo Aí aqui dentro... Opa Aqui dentro tem sorvete de ninho Que é muito gostoso E de belga E aqui fora é melecado com brigadeiro Esses granulados Chantilly Que tipo... Não precisa nem dizer, né? Que isso aqui é maravilhoso, né? Ai, caramba Que delícia Ai, peraí Pra tirar foto ainda Adivinha quem esqueceu de finalizar o vlog? Novidade, né? Se a Bruna encerra É algo de novidade Bom, gente Então eu espero muito ter gostado do vídeo Eu ia juntar o vlog Com esse vlog de segunda Com o de terça Porém, deu mais de 35 minutos Eu sei que tem uma parte Que gosta de vlogs grandes Porém, tem outra parte Que também gosta de vlog curto Então, como eu tava postando o vídeo A maioria dos vlogs Que eu postei essa semana Tem mais de 20 minutos Então eu falei Não, deixa eu postar esse Um pouquinho mais curto Então, o de terça-feira O vlog que eu gravei Terça-feira Vai entrar a segunda Tá bom? Sobre a esfirra, gente Maravilhosa esse fio Eu achei ela bem sequinha Assim, a casca na parte de fora E dentro ela é bem molhadinha Não é publica Eles não me pagaram nada Pra estar falando isso Realmente é muito bom Até mandei mensagem pro careca Pra ele abrir aqui em Campinas Entendeu? Vamos ver se ele vai abrir Porque eu achei muito gostoso E muito barato Perto das lanchonetes Aqui perto de casa Ah, e pra quem não sabe O Vinicius já voltou de viagem A gente voltou quinta-feira Querer e querer A gente não queria, né? Mas fazer o quê? Faz parte da vida Em breve voltaremos de novo Espero muito que vocês tenham gostado do vlog Não esqueça de clicar em gostei Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Um beijo E até o próximo vídeo Tchau